Oi gente, sejam bem-vindos a esse novo vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar todo o meu processo, o passo a passo do início ao fim para pintar pedras. E de quebra eu vou mostrar como que eu faço um duende, um gnomo, que você pode colocar tanto para enfeitar a sua casa, como no seu jardim, ou pode até mesmo vender. Então gente, é isso, vamos lá, vamos ver como que eu faço todo o meu processo da pintura em pedra. Então vamos transformar em arte as pedras do caminho. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então eu comecei desenhando a lápis na pedra, para poder ter uma noção espacial de onde que vai ficar cada coisa, de onde que vai ficar cada elemento da pintura. Então depois eu comecei a colocar tinta branca, porque a pedra, por ser escura, se você pintar diretamente com as cores da pedra, muitas vezes a cor não vai aparecer muito bem. Então um truque é pintar com branco toda a área que você vai pintar, para que a cor possa parecer melhor. Eu então resolvi que eu ia pintar também pintar a parte de trás, eu resolvi fazer uma casa do lado de trás, isso foi assim, eu resolvi na hora. Eu ia só fazer o duende a princípio, mas eu resolvi pintar atrás também a casinha do duende. E é isso, eu passei mais uma camada de branco no duende, para realmente poder realçar bastante a cor que eu vou passar por cima. Então agora eu vou começar realmente de fato a usar as cores. E eu fui separando algumas cores da paleta mais ou menos que eu quero usar nessa pintura. Uma mistura assim de vermelho, eu vou colocar aqui escrito o nome das cores que eu usei. Eu quis realmente ficar no vermelho, no marrom, fazer tudo mais ou menos assim nesse tom. Aí eu estava tentando chegar em uma cor para o nariz do duende. E aí eu cheguei nesse tom mais ou menos. E aí eu fui pintando a manga. E pintei a botinha do duende de marrom. Aí eu comecei a pintar os cogumelos. Eu pintei nessa cor meio que vinho, vermelho escuro. Os troncos do cogumelo. É tronco que se fala? Não sei. Não sei o nome disso. E aí eu pintei a mão do duende. Gente, o pincel estava me incomodando muito. Que estava um pelinho do pincel meio que para fora, sabe? Aí eu fui e cortei o pincel. Esse pincel já é cortado. Eu só cortei mais. Mas esse pincel na verdade não estava facilitando nada a minha vida. Aí eu fui pintando a grama de verde. E eu fui tentar fazer, tipo, uma texturazinha no chapéu do duende. Uma sombra. Para não ficar uma cor muito chapada. E eu coloquei as pintinhas do cogumelo. Eu usei a parte de trás. A bundinha do pincel. Para fazer as pintinhas do cogumelo. E eu fui pintando a barba do duende. Coloquei mais branco. E coloquei o pompomzinho também no final do gorro dele. Aí eu fui meio que contornando com o vermelho mais escuro. E aí eu fui fazendo, tipo, as dobrinhas do chapéu. E eu fui tentando chegar agora no cinza. Que eu iria usar para a barba dele. Para poder dar uma sombra. Uma texturazinha para a barba. Eu coloquei uma sombra no nariz também. Aí eu fui colocando os fiapinhos da barba dele. No cinza mais escuro. E aí, gente. Agora eu estava fazendo uma grande besteira. Que foi contornar. Eu contornei a rosa de dourado. A flor de dourado. E não ficou legal. Eu não gostei. Eu tive um problema sério com essa flor. Eu mudei tudo o tempo todo da flor. Eu até tirei algumas partes. Porque eu realmente mexi nessa flor o tempo todo. O tempo todo. Eu não conseguia ficar feliz com essa flor. Foi um problema sério, gente. E aí eu comecei a pintar a casinha do duende. Eu fui para o outro lado. Eu não quis esperar secar. Então, eu fiquei segurando a pedra. Né? De um jeito que não encostasse na parte de trás. Mas o certo, gente. É esperar secar. Né? Eu que realmente não estou dando um bom exemplo. Eu podia ter realmente estragado tudo fazendo isso. Aí eu estava esperando. O negócio não ficava seco nunca. Agora eu resolvi esperar secar, né? Para não estragar tudo de vez. Aí eu fui fazendo umas ondinhas no telhado. E eu fiz a porta. E as janelinhas. Eu coloquei umas frutinhas na árvore. Também usando a bundinha do pincel. Para fazer os pontos. Aí eu fui contornando as coisas com marrom mais escuro. E aqui eu fui tentando fazer alguma coisa assim no telhado. Eu nem sabia se isso ia dar certo ou não. Mas eu estava tentando fazer alguma coisa. Eu fiz uma aberturazinha na porta. Gente, detalhe que a casa é menor que o duende, né? Isso não faz muito sentido. Mas isso não é uma pintura realista, gente. Então, me perdoem. Eu coloquei umas pedrinhas em volta da porta. Aí eu fui colocar plantinhas meio que caindo do telhado. Aí eu comecei a fazer os detalhes, né? Comecei a inventar moda. Coloquei dourado, dourado em tudo. Taquei dourado no negócio todo. Ai, gente. Porque quando você não sabe o que fazer, né? Para melhorar, você vai tacar dourado, gente. Porque dourado não tem erro. Apesar de que na flor deu erro. Deu ruim o dourado. Não é sempre que dourado dá certo, gente. Ah, eu fui contornando algumas coisas com branco. Eu resolvi usar caneta, gente, acrílica. Porque meu pincel realmente não estava ajudando. Meu pincel que eu uso para linha fina, ele estava muito ruim. Então, eu achei melhor contornar com a caneta acrílica, com a pósca. Porque realmente estava me irritando muito o pincel. Mas se vocês tem pincel de linha fina e tudo mais, então... Vocês podem usar o pincel. Não precisa dessa caneta, não. Aí eu estava mais fazendo detalhes, colocando minhas florzinhas. Aí eu fui fazer o telhado do outro lado. E lá fui eu, né, de novo, tentando consertar a flor. Que estava um problema sério essa flor, gente. Estava muito difícil eu conseguir gostar dessa flor. E eu fui consertar o cogumelo, que eu tinha feito besteira antes. E agora eu acho que eu estava começando a gostar da flor, finalmente. Aí eu contornei as pedrinhas para poder ver melhor. E eu resolvi fazer uma chaminé. Gente, desculpa. A luz está um problema sério. Eu vou tentar consertar isso para o próximo vídeo. Eu sei que as sombras e tudo mais não estão ajudando nesse vídeo. Mas eu juro que eu vou tentar fazer melhor do próximo. E aí eu fui basicamente, né, contornando, refazendo alguns detalhes. E é isso, gente. É assim que ficou a pedra, no final das contas. Esse foi o duende. E a casinha do duende. Vocês não precisam fazer a casinha. Isso foi invenção de moda minha. Vocês podem parar no duende. Podem parar onde vocês quiserem. E aí Tchau, tchau. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu processo. Foi assim que ficou. Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei. Eu levei mais de um dia para pintar todas as etapas. Vocês podem ver até que minha roupa está diferente. Porque eu levei mais de um dia nas etapas da pintura em pedra. Tem que esperar secar. Você faz as diferentes camadas. E também é porque eu só posso pintar quando minha filha está dormindo. Então é um processo lento para mim. Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. E eu acabo levando dois ou três dias para finalizar. Mas eu acredito que se você não tiver um bebê menor de um ano ou de um ano ou dois anos, eu acredito que você consiga terminar em um dia sim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, do que você achou. E de deixar o seu like. E se você não se inscreveu ainda, não se esqueça de se inscrever. Porque me ajuda muito nesse início o apoio de vocês. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por ter assistido. Então é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.